Os moradores do bairro Seis Cajueiros, na estalagem província de Luanda, vivem um clima de insegurança. Os mesmos relataram ao Segurança Pública que há naquela zona um elevado número de assaltos à mão armada, tal como nos conta o repórter André Enzage. Veja. O bairro dos Seis Cajueiros está localizado no município de Viana. Nos últimos dias, a zona é assolada por ondas de assaltos e vários atos de vandalismo. Somos obrigados muitas vezes a ficar em casa, a não nos movimentarmos, porque somos susceptíveis a ser atacados. Já fui talhada. O ano tem passado, em outubro, dia 18. Moradores revelam ações protagonizadas por grupos de marginais, realizadas em plena luz do dia. Eu saindo de casa, vim até aqui com a minha funcionária na Rolote. Eu vou sair de casa para poder vir e render. Então aparecem dois moços, já na porta de casa mesmo, a sair. Me colocaram com arma na cabeça. Eu tinha que dar tudo o que eu tinha em mão. Eu tive que entregar o telefone. E eu assim, tentaram avançar para voltar em casa novamente, porque eu não me aguentava, estava tremendo. E eles manipularam a arma. Se dás mais um passo, vamos te dar tiro, vamos te matar, que é agora. Para os moradores, todo o cuidado é pouco. Segundo contam, os miliantes andam em grupos de dois a três elementos, a bordo de uma motorizada e munidos de arma de fogo. Na via pública, assaltam quem passa, sobretudo estudantes. Intimidam as vítimas e, em caso de resistência, partem para a violência. Já fui talhada. E outros colegas, como assim, outro que não está aqui comigo, viemos sempre junto. É talhado toda a cara. Outra coisa, lideram com algo daqui, uma lapiseira. É muita delinquência e não estamos a conseguir, principalmente para os alunos. Não conseguimos andar devidamente nestas áreas. De acordo com os moradores, muitos dos marginais são jovens conhecidos pela vizinhança. Segundo contam, estão constituídos por grupos de dez a vinte elementos que muitas vezes entram em confronto por rivalidade. No fogo cruzado, os moradores são atingidos pela fúria dos grupos. Neste bairro, todo cuidado é pouco. As escritas na parede denunciam a presença de grupos. Segundo os moradores, eles estão muito bem identificados. Mas, infelizmente, há pouca presença da polícia. Por isso, os assaltos à mão armada, as violações, ainda é um facto neste bairro. O último episódio aconteceu na madrugada de domingo. Os moradores foram acordados com vários disparos. Os marginais vandalizaram portões, destruíram lâmpadas e partiram o vidro desta viatura na altura estacionada na rua. A marca dos assaltos daqui do nosso bairro é consciente, constantemente. De dia, de noite, jovens passam, fazem o que eles quiserem. A polícia não faz informações. Nós metemos a informação pela polícia, mas, mesmo assim, é negativo. O último caso é esse desse tanto. Eles passavam entre grupos, de outra área, para outra. Então, conseguiram fazer esses danos de partir o vidro do carro do meu vizinho. Somos obrigados muitas vezes a ficar em casa, a não nos movimentarmos, porque somos susceptíveis a ser atacados. Em casos de lutas entre grupos de marginais, até os moradores são afetados. Quando eles vêm para lutar, eles não querem saber se é o inimigo, se é quem procuram. Quem encontrarem na rua do inimigo, que eles procuram, atacam, ferem, aleijam. E há dias a gente sofreu ataques durante a meia-noite, 23 horas. Um grupo desconhecido, todo mundo já estava em sua casa a dormir. Chegaram aqui com catanas, ferros, machados. Começaram a bater em portões. Por exemplo, havia um muro lá. Eles deixaram cair, a minha porta sofreu. Lá partiram o vidro de um carro lá ao fundo, batendo em várias portas. As pessoas ficam todos os dias aterrorizadas. Você está andando no beco, na rua, controlando as entradas e saídas. Porque a qualquer momento você pode ser atacado. Pode ser atacado. Pode ser atacado. Este cidadão de origem malhiana, que prefere não ser identificado, por pouco perdeu a vida. Os marginais, munidos de arma branca, exigiam que o comerciante abrisse a porta da cantina. A laçã, como é conhecido, não atendeu ao pedido dos milhantes. Furiosos, arremessaram vários objetos no interior do estabelecimento. O comerciante foi atingido com um objeto na cabeça e teve ferimentos leves. Pedra, tira a pedra. Mas eram muitos? Sim, agora tem muitos. Segundo os populares, os assaltos e brigas entre grupos rivais acontecem quase todos os dias. Com maior incidência no bairro Miru, seis cajueiros e o bairro Saber Andar. Quem já foi vítima de assalto, hoje confia a sua proteção em Deus, porque a da polícia não tem presença permanente no local. Testemunho de cidadãos que vivem na primeira pessoa o drama do crime, mas para argumentar ou analisar este caso, junta-se a nós o inspetor-chefe Mateus Rodrigues, ele que é porta-voz da Polícia Nacional em Guanda. Boa noite, inspetor-chefe, bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Wilson, boa noite, estimados convidados e boa noite também aos telespectadores da televisão pública de Angola. E é por si que começo. A polícia tem em carteira já algum plano para repor a segurança naquela zona da capital do país? Primeiro dizer que não se pode entender a atitude desses cidadãos que, estando a viver uma situação de insegurança, recorrem a um órgão público de comunicação para fazer sentir as suas preocupações fora do âmbito da denúncia pública. Portanto, trata-se de uma denúncia pública de uma comunidade, onde várias comunidades estão a viver problemas de insegurança. Na peça, o que os cidadãos falam em contatos infrutivos com a polícia, também está patente aí a possibilidade de haver uma quebra de comunicação entre a polícia local e, portanto, a própria comunidade. A nós, o que nos apraz dizer é que, ouvindo essa denúncia pública, vamos tomar a peito essa situação, notificar a polícia local de formas a que tenha encontros comunitários com essas comunidades, de formas a aferir exatamente no terreno que problemas é que estão a viver e daí traçarem-se medidas policiais no sentido de inverter-se essa situação. Muito obrigado, inspetor-chefe Mateus Rodrigues. Doutor Irineu Matamba, o crime não compensa. Que abordagem se oferece fazer em relação ao assunto? Obrigado. Vamos fazer nossa abordagem com três perspectivas. A primeira é em relação aos próprios infratórios ou criminosos. Dos bens mais importantes que nós temos, um deles é o direito à liberdade de locomoção. E quando perdemos a liberdade de locomoção, nos sentimos completamente aflitos. Depois temos dificuldades em conseguir um emprego digno. Se agora, eventualmente, esses criminosos podem até invocar essa falta de emprego para conseguir uma vida melhor, será pior ainda depois de terem o seu cadastro manchado pelo cometimento e condenação por um crime ou por vários crimes, pelo que ouvimos na peça. O melhor é não optar por este caminho mesmo. Jamais. Mas depois temos uma referência que também deve ser feita em relação à comunidade e às famílias em particular. Essas pessoas são deste bairro, são devidamente identificadas e não só deve haver a denúncia por parte das vítimas e de outros integrantes ou habitantes do bairro da comunidade, mas também deve haver a denúncia ou atuação nesse sentido por parte dos seus parentes. Porque essas pessoas vivem em algum sítio e muitas vezes são os parentes a encobrir e só reagem contra os vizinhos quando a polícia aparece, digo, em função de uma denúncia feita. E é uma terceira referência, então, em relação à Polícia Nacional, que seria bom que se divulgasse melhor os meios de comunicação. Recentemente, já há algum tempo a polícia tem referido que podem se fazer os contatos diretamente com os comandantes da polícia, mas nem todos os cidadãos conseguem dominar essa informação. Então, seria bom constantemente passar-se esta informação para que, em caso, um contato infrutífero com uma esquadra, um pós-policião, com o comandante da zona da área, não conheço bem os vossos termos, peço desculpas pela ignorância, seja mais fácil chegar-se, então, à denúncia e atuação efetiva e atual da Polícia Nacional. Muito obrigado. Isso é de ser feito com base nas reuniões comunitárias, portanto, são as informações passadas nas reuniões com as comunidades. Muito obrigado. Fica aqui o esclarecimento do doutor. Foi respondida a sua questão pelo porta-voz da Polícia e o inspetor-chefe Mateus Rodrigues. Doutor Pedro Castro Maria, acha que a cadeia é o local ideal para reeducar quem opta pela prática do crime? Caro, chinave, definitivamente não, não e não. Por que, doutor? A cadeia não pode ser o espaço privilegiado de resocialização ou de reeducação dos nossos co-cidadãos. Colocar um indivíduo na cadeia não significa só resocializá-lo ou reeducá-lo, ainda até porque, em alguns casos, e como a lei dos efeitos perversos nos mostra, há pessoas que nem sempre saem resocializadas ou reeducadas. Exatamente. Há quem sai pior. Há casos de quem sai pior. E sustentar um preso é caro para o Estado, para os cofres do Estado. Então não pode ser ideal que esse seja o espaço privilegiado de reeducação das pessoas. Solução, doutor? Bem, há famílias, as escolas, há outros centros de reeducação, não é? Mais vocacionadas, mais pedagogicamente preparadas para isso. Agora, realmente quem comete um crime, se esse indivíduo representar um perigo para a sociedade, vai ter que ir mesmo para a cadeia. É o espaço que o Estado tem para isso. Mas, de resto, não estaremos aqui a enaltecer isso como algo ideal ou como recurso mais acertado para que a sociedade reeduque ou resocialize os seus membros. Muito obrigado, doutor.